Abertura 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 Quero ver a toda sua casinha Ela só o sai Pelo que não me solta 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 A Criança de Saia E aí Não aguento mais essa situação Libera geral, tira essa mão Quero ver a cor da sua calça Não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vou continuar Tira essa mão, vou passar e vem pra rua Na sua bicicletinha Quero ver a cor da sua calça É, passada O amor vai no Guido Rá que a chora da ensai O amor vai no Guido Tô legal, tô legal Ela sai de saia, mãe, tá bicicletinha Ela vai ter pelo oeste, o oeste Ela sai de saia, de bicicletinha O amor do Guido Olha a dancinha Essa é a mãozinha do Guido E vai descer, descer Mas ela gosta Ela pisadinha Ela gosta É de fazer Mas ela gosta Suinha, babado, suinha, baby Pois ela gosta É da pisadinha Ela gosta É de fazer A misterinha Ela gosta É da condalação Ela gosta É de curtir O cabadinho Ela gosta É da pisadinha Ela gosta É de fazer A misterinha Ela gosta É da condalação Ela gosta É de curtir O cabadinho Grande abraço pra Wagner Araújo E lembrando que o babado